Olá, pessoal! Tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é ibuprofeno e coronavírus. Tudo começou com informações que foram publicadas sobre esse assunto na revista científica Lancet. Depois disso, o ministro da Saúde francês, Oliver Verand, recomendou que as pessoas infectadas com o coronavírus evitassem o uso de anti-inflamatórios, como o ibuprofeno e a cortisona. Ele disse que as pessoas que estavam infectadas pelo coronavírus e que usaram medicações anti-inflamatórias tiveram as suas condições agravadas. Essa recomendação provavelmente foi feita baseada nas informações que foram publicadas na revista Lancet. Já que existem outras medicações que podem ser utilizadas para o tratamento de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus, existem outras medicações que podem ser utilizadas no lugar dos anti-inflamatórios. Recomendamos que as medicações anti-inflamatórias sejam evitadas para o tratamento de casos confirmados ou suspeitos de coronavírus até que informações mais consistentes a respeito desse assunto apareçam na literatura médica científica. Tudo está mudando muito rápido, é possível que em alguns dias já tenhamos informações mais fortes, mais consistentes a respeito desse assunto. Por enquanto, a nossa recomendação é essa, que medicações anti-inflamatórias sejam evitadas para o tratamento de casos confirmados e para o tratamento de casos suspeitos pela infecção pelo coronavírus. Continuamos desejando para você tudo de bom, uma excelente saúde, muita paz, fiquem com Deus, tchau!